Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5 versículos 17 e 18 Quando confrontado para que se declarasse aspirante a monarca, destronando os poderosos de sua época, Cristo acaba por desafiar a inteligência de quem o interroga e é condenado pela incompreensão dos homens apegados ao que podem dominar. Quando declarou ter vindo dar cumprimento à lei e aos profetas, demonstrou a pouca compreensão dos homens sobre sua natureza carnal e divina, sobre suas fraquezas e como se tornam ainda mais frágeis quando acreditam que o poder os guardará de todo o mal. Ninguém escapa à própria natureza, ao duro caminho de evolução e à finitude de tudo o que é material, e sofre menos aquele que busca compreender essa mecânica divina e aceita a sucessão nas famílias e nas monarquias. E quando o caminho natural estiver percorrido, novos caminhos se apresentarão para o caminhante, ainda que ele não o compreenda, como ainda sucede com muitos de nós. Música 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 Música